Sob nova direção, a loja La Luna Brands reinaugurou nesta sexta-feira. Os novos empreendedores já trabalham no ramo de confecção no município de Alta Floresta do Oeste e agora, com grande expectativa, chegam na cidade de Rolim de Moura. Tivemos essa oportunidade de estar com a La Luna, uma loja bem conhecida, já uma loja antiga. Então, a gente está bem feliz, estamos trazendo também, inovando o nosso espaço, inovando também nas marcas, tentando trazer algo de melhor para o nosso cliente. A loja traz novidades na moda praia, fitness, confecções, calçados e acessórios, além de variadas marcas de muita qualidade. Agora, nós estamos trabalhando com calçados também, uma opção a mais para o nosso cliente, para que ele possa entrar e sair com o seu look completo. E também temos a nossa nova marca, que é a Acostamento. É uma marca bem conhecida também, que ela é bem forte, tanto no masculino quanto no feminino. Então, as pessoas que não conhecem, podem vir na loja para estar conhecendo a marca maravilhosa também. E a gente também tem as outras que a gente já trabalha, que nem a Morena Rosa, nós trabalhamos, ela é um grupo, são três marcas. E a novidade também, que nós estamos trabalhando com a moda praia, agora é biquíni, para você que às vezes procura biquíni, é às vezes difícil de achar. E moda fitness também. E vai estar chegando também para nós, também, lingerie. Sete anos que nós trabalhamos, que temos a loja do adulto e também já tem três anos que temos a loja do infantil também. Em alta floresta. E agora aqui, com a lavoura em rolinho, está sendo muito fantástico para a gente. Está sendo bem gratificante, conhecendo outras pessoas, tentando trazer algo novo, algo bonito também. Nós estamos das oito e meia, nós atendemos, vai até as seis e meia. E hoje nós vamos estar até o dia todo para atender. E amanhã, sábado, às vezes as pessoas estão trabalhando, nós vamos ficar até às cinco horas para atender. O pessoal vir e conferir as novidades, para ficar à vontade. Passar uma tarde também agradável com a gente. Já está chegando o fim de semana, não tem onde ir. La Luna, tá? Então, vem que temos condições de pagamento, desconto especial no dia da reinauguração, né? E, aproveitando também, a gente quer parabenizar a todas as mulheres, né? Porque está chegando o dia das mulheres, que é domingo. Então, nós vamos comemorar hoje e amanhã essa data tão especial. E com grande expectativa. E com grande expectativa. Faça uma visita e conheça a loja La Luna Brands. Eles estão localizados na Avenida Fortaleza, número 4833, no centro de Rolim de Moura. E com grande expectativa.